O meu amor Há sinal de alarme, teus olhos arregalados Não são desculpa melhor, sabes que há chegar de cor E mesmo de olhos fechados, nem o cego se perdia Lá fora agitam-se os ramos, nas branhas da ventania A tarde, porém, juramos que enquanto este amor se guarde E seja o nosso segredo, virias cedo, bem cedo E havias de partir tarde, sendo a lua nova ou cheia Ou crescendo um guante, o que a nós nos incendeia É fogo de outro quadrante Teus olhos arregalados não são desculpa melhor Sabes que há chegar de cor, sabes que há chegar de cor E mesmo de olhos fechados, nem o cego se perdia Lá fora agitam-se os ramos, nas branhas da ventania A tarde, porém, juramos que enquanto este amor se guarde E seja o nosso segredo, virias cedo, bem cedo E havias de partir tarde, sendo a lua nova ou cheia Ou crescendo um guante O que a nós nos incendeia É fogo de outro quadrante O que a nós nos incendeia É fogo de outro quadrante É o que a nós nos incendeia É o que a nós nos incendeia É o que a nós nos incendeia Obrigado.